As Flores na Perfumaria, episódio 2. No episódio 1, eu falei da rosa. Eu falei da rosa búlgara, ou rosa damascênia, que é cultivada no Vale das Rosas, na Bulgária. Ela tem uma nota mais fresca, mais chá de rosas, tem um quim metálico, tem muita expansão de saída. E da rosa absoluta, da rosa cintifolia, da rosa de graça. Ela é mais abeludada, ela é mais elegante, ela é mais cosmética. Na verdade, as duas rosas se completam numa composição. Mas como eu disse também, a rosa é muito cara, não tem rosa para todo mundo. E o rendimento, como a gente viu, é muito baixo. Eu vou continuar, então, falando de notas rosadas. Agora, falando de uma nota rosada de folha. Uma nota rosada fresca. Eu vou falar do gerânio. E o óleo essencial de gerânio, ele é extraído das folhas do gerânio. Antes disso, bilheta. Existem de 500 a 600 espécies de gerânio. Gerânio pelargonio, que também é um outro nome. Então, é uma coisa um pouco confusa. Mas, na perfumaria, o gerânio mais prestigiado é o gerânio bourbon. O gerânio é originário da África do Sul. O gerânio e a rosa têm muitos ingredientes em comum. Não sei se eu já contei para vocês a teoria que eu tenho. Na verdade, Deus, o Criador, é perfumista também. Então, lá no laboratório dele, ele tem várias matérias-primas. Ele vai criando as flores, as árvores, as raízes, com cores diferentes e vai compondo o perfume de cada uma. Por isso que a gente encontra ingredientes comuns em uma série de óleos essenciais, o que varia a quantidade. Na rosa, a gente tem, principalmente, álcool feniotílico, que é o principal ingrediente, gerânio e nerol. Citronelol. No gerânio, eu não tenho álcool feniotílico, mas eu tenho citronelol e gerânio. E isso traz muito dessa impressão de rosa. Depois, obviamente, eu tenho ingredientes diferentes, como mentona e isomentona. Por isso que, às vezes, o gerânio tem uma impressão um pouco mentolada. O óleo essencial de gerânio é obtido por destilação para rastro de vapor. As folhas de gerânio devem ser colhidas antes da floração. Dessa forma, a qualidade do óleo essencial é melhor. Entre maio e setembro, eu preciso coletar de 300 a 400 quilos de folhas de gerânio para, por destilação com arrastro de vapor, eu obter um quilo de óleo essencial de gerânio e bourbon. Outro detalhe da destilação. Quando o óleo essencial é recém-destilado, a gente sente uma nota de saída muito forte de sulfeto de dimetila. Eu faço uma associação que é um cheiro de palmito em conserva. Quando você abre o frasco de palmito e sente aquele cheiro, esse é o cheiro de sulfeto de dimetila, na minha impressão. E o óleo essencial é verde. Passado alguns dias, começa a macerar esse óleo essencial. Esse sulfeto de dimetila vai se harmonizando e vai aparecendo e desenvolvendo essa nota rosa, fresca, bem entolada, característica do gerânio. Em 1819, o gerânio já era cultivado na região dos Alpes Suíços, perto da cidade de Cânia. Trinta anos depois, ele era já cultivado regularmente na região de Graça. Uma época na cidade houve um grande problema com o cultivo das rosas e a produção do óleo essencial de rosa caiu drasticamente. Eles usavam, então, o óleo essencial das folhas de gerânio para poder completar o óleo de rosa, para cortar o óleo de rosa ou para adulterar o óleo de rosa. Mas o fato é que era possível, sim, você combinar um pouco de óleo de gerânio com o óleo de rosa e ter mais ou menos o efeito esperado. O gerânio graveolis é um arbusto de hastes longas super ramificado. As folhas verdes são um pouco peludinhas. Quando a gente amassa a folha e cheira, ela tem um cheiro bem retro. Lembra a loção após barba, lembra a rosa, uma nota um pouco mais fresca, um pouco mentolada. O gerânio na perfumaria. O óleo essencial de gerânio é usado, combinado com rosa em composições femininas. Um pouco de gerânio sobre a rosa traz uma saída mais verde, mais vibrante. Combina muito bem com acordes cítricos, água de colônia. Com aromáticos é perfeito, mas é no fougé que o gerânio se destaca. Ingrediente fundamental no acorde tradicional de fougé royal de Rubigão. Além de ter um óleo essencial rico e multifacetado, super interessante, ele é cheio de poderes. Estudos indicam que o pelargonium ou a malva apresenta propriedades antibacterianas, antimicrobianas, antissépticas, antiinflamatórias. Você pode pegar as folhas de gerânio e colocar no guarda-roupa. Ele vai perfumar sua roupa, vai espantar as traças. O gerânio também é muito bom como repelente de inseto, porque ele tem citronelói e como a citronela, né? Os bichos não gostam desse tipo de perfume. E ele é ótimo na culinária, para fazer chá, geleias, bolos, licores. É muito saboroso. Existem vários tipos de gerânio, centenas, com folhas diferentes e com flores de cores diferentes. Os gerânios podem ser rosa, laranja e vermelho. E dizem que na casa de uma bruxa sempre vai ter um gerânio vermelho. Ela usa para fazer poção do amor.